Equipes da Polícia Militar, com o apoio do Graer, continuam aí as buscas. Nós temos as nossas equipes aqui espalhadas, tem Ramon no centro da cidade, tem Lícia, lá na região da Pedra do Sal, o menino, né? O jovem de 22 anos, as buscas continuam, só que a gente vai falar de outra busca que está acontecendo, porque sete detentos fugiram do módulo 5, o Complexo Penitenciário da Mata Escura. Ela já trouxe algumas informações. Larissa, boa tarde, seja bem-vinda. Atualiza pra gente, tá uma correria danada aí no entorno, né? Exatamente, né, Murilo? Muito boa tarde, boa tarde a você que continua nos acompanhando. Estamos aqui em frente ao Complexo Penitenciário da Mata Escura. Estou ao lado do Rayvon Pimentel, que é o presidente do Sindicato de Servidores da Polícia Penal aqui do Estado da Bahia, que vai trazer mais informações sobre essa fuga que, como você mesmo destacou, aconteceu no último sábado. Sete detentos conseguiram fugir aqui do Complexo Penitenciário. Rayvon, obrigada pela sua participação para trazer mais informações. Isso teria acontecido por volta de nove, nove e pouca da manhã. Como foi que aconteceu? Bom dia, bom dia, Murilo. Primeiramente, é preciso tranquilizar a população baiana em relação a uma possível fuga em massa, né? Que foi alardeada pela Polícia Militar. Naquele dia, não havia a menor possibilidade de uma fuga em massa, até porque o buraco aberto na parede não tinha mais do que 60 centímetros. Então, não havia essa possibilidade. Olha, às 9h30, os policiais penais lotados no módulo 5, ouviram um barulho estranho, se dirigiram até a base da primeira companhia da Polícia Militar, avisaram que havia uma movimentação estranha, um barulho estranho, e solicitaram o reforço na segurança do módulo 5. Acontece que, até às 12h40, quando a fuga ocorreu, nenhuma ação foi tomada por parte do batalhão de guarda para fazer esse reforço na segurança. E é muito importante frisar que, se houvesse um preposto da Polícia Militar nas guaritas do módulo 5, a fuga seria frustrada. Então, às 9h30, o batalhão de guarda foi avisado. A fuga só ocorreu às 12h40, onde os presos cavaram um buraco num sanitário em uma área comum do módulo, e, dali, eles acessaram o telhado, pularam e evadiram-se por um local que fica bem próximo da base da primeira cia e era o único lugar que eles poderiam fugir. Então, se tivesse sido tomado uma providência para reforçar a segurança naquela área, com certeza não haveria fuga. E tinha, inclusive, que a gente já informou, um grupo criminoso dando cobertura para esses detentos que conseguiram fugir. Eles acabaram, ali, durante o confronto, deixando armamentos e outros materiais ali naquela região de mata. E, com relação às visitas, está acontecendo, não está, ou só apenas no módulo 5, que, onde aconteceu a fuga, não está tendo visita esses dias? Explica um pouquinho para quem está assistindo e está com essa dúvida também. A visitação nas outras unidades está ocorrendo normalmente. E, na penitenciária Lemos Brito, as visitas são quinta, sexta e sábado. Sendo que, na sexta, é a visita no módulo 5, onde houve a fuga. E, por conta da fuga, a visita será suspensa. É a informação que nós temos. A visita será suspensa por tempo indeterminado naquele módulo. Tevão, obrigada pelas informações. A gente vai continuar acompanhando com relação a esse caso, a fuga desses sete detentos. Como eu já destaquei, durante o confronto com a polícia militar, esse grupo criminoso deixou armas ali, sete armas de fogo, dois fuzis, entre munições, coletos balísticos. Mas quem traz mais informações, inclusive, sobre esta apreensão, é a repórter Tayane Barros, que acompanhou ontem uma coletiva, né, com a polícia militar, a Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado da Bahia. Vamos acompanhar. Pistolas, fuzis, munições, carregadores, coletes e celulares. Esse foi o material apreendido pela Polícia Militar da Bahia, durante buscas aos fugitivos. O batalhão de guarda tomou todas as atitudes necessárias para evitar uma fuga de maior quantidade de presos. A partir daí, começou um trabalho de identificação e de buscas por esses presos que foram foragidos. E foi localizado na mata, que fica próxima à Mata Escura, todo esse armamento, armamento pesado aqui, que foi utilizado para dar apoio a essa ação. No último sábado, sete criminosos fugiram do módulo 5 do Complexo Penitenciário Lemos Brito, no bairro Mata Escura, em Salvador. Os fugitivos, que ainda não tiveram identidade revelada pela polícia, fugiram para uma área de mata fechada, na região de Pau da Lima. A Polícia Militar, ela faz diuturnamente o controle do perímetro e toda a área do complexo, que tem cinco unidades. E além do pessoal que faz a vigilância nas guaritas. E, efetivamente, nós estamos presentes. A maior resposta foi justamente a apreensão desse material e o impedimento de que fosse uma fuga em maior quantidade. Ações de inteligência estão sendo realizadas por equipes das polícias militar, civil e penal para recapturar os criminosos. Até esse exato momento, nós não fizemos a recaptura de nenhum deles. Mas não tenho dúvida que serão também alcançados. Até porque nós contamos muito com o apoio da nossa comunidade em poder chegar e alertar, informar à Secretaria da Segurança Pública o local onde eles estão omisiados.